Andamos na picape Ram Rampage. A primeira Ram feita no Brasil tem uma difícil missão de fazer da marca que só tem picapes em seu portfólio, líder em vendas no segmento de veículos premium no mercado local. Bom, nós estamos em São Paulo e estamos no grande lançamento da Ram. Depois nós fomos para Interlagos para dirigir a picape. Primeiramente dirigimos a Ram Rampage RT, em um trecho em obras utilizado para demonstrações off-road, também em Interlagos. No trecho mais acedentado, a tração 4x4 Low esteve ativa. Foi possível conferir a atuação do assistente de partida em subidas e do controlador automático de velocidade em descidas, que operou de forma bastante suave. Na caixa de ovos, com um suco profundo, que fazia uma das rodas da Ram Rampage ficar no ar, bem como nos trechos inclinados. A picape passou de forma silenciosa e equilibrada. Bastaram as instruções de Kaká Closet, que nos acompanhou. Sobre alinhamento do volante e utilização dos pedais de freio e acelerador para superar todos os obstáculos com facilidade. Aqui já veio o caminho de volta. A gente vai participar no meio da obra ali. Que é legal também, né? Porque esse carro foi feito um pouco para isso, né? Então você tem que aguentar tudo, até a obra. Em seguida ainda com o Kaká Closet, agora ele ao volante, temos duas voltas no autódromo de Interlagos e ele acelerou forte. Confesso que fiquei um pouco assustado com as variações de atitudes que existem no autódromo mais famoso do Brasil. Definitivamente, ver as corridas pela televisão e acompanhar o traçado na prática é bem diferente. Em alguns trechos retos foram posicionados os cones para simularmos um desvio rápido de rota. A Rampage mostrou equilíbrio invejável nas curvas, muito próximo dos outros modelos da plataforma Small Wide. E distância das picapes médias construídas sob chassi. E com certeza a gente entrega um carro maravilhoso, muito bom, tecnológico, robusto, durável, com muita performance, um supermotor. Supermotor, são dois motores com três tipos de calibração, motor diesel já consolidado, durável, confiável, que entrega também muita potência e torque. O novíssimo motor Rio Can 4, que com seus 272 cavalos de potência, 400 Nm de torque, com certeza é um grande atributo dessa nova picada. Na versão RT de 0 a 100 até 6,9 segundos e 220 km por hora de máximo, com certeza. Ela foi toda preparada para entregar muita esportividade. Trabalhamos os ajustes de suspensão, novas calibrações específicas para a versão RT e com certeza muita esportividade, muito prazer em dirigir. A direção também se mostrou bem calibrada para as curvas, mesmo no modo tradicional de condução. É possível sentir a direção mais firme, as trocas de marchas mais ágeis e o tempo de reação do pedal do acelerador diminuía. Mesmo ao utilizar somente o freio motor e contornar as curvas ao invés de frear para reduzir mais significativamente a velocidade, a picape não escapou da trajetória em nenhum momento. Ao acelerar totalmente na reta principal, chegamos a 185 km por hora no velocímetro. E a picape ainda tinha fôlego para mais. A emoção dentro do circuito foi grande. E não escondida a surpresa pelo fato de, das duas voltas, terem passado rápido demais.